Aê genissa, tá mandando sós pura Aê genissa, naquele filme Diz د, on, one, two, three Mais cincoail Reday to a meta para a humanidade Quando eu consegui ter tomas finanças minha filhão da FUiba Passe privada venda Nós é o terror do inimigo, delas nós é o preferido Só o menor conceituado, só corre bem sucedido É só Glocada, toma, tchau sem compromisso É só Glocada, toma, tchau sem compromisso Quando tá fim de parola na vinha ele fala que eu não escraio O nosso ponte é, a luz do pé de sangue O nosso ponte é, a garrafa O nosso ponte é, a luz do pé de sangue A chora que ela vê sentado, sentado, sentado A chora que ela vê sentado, 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 sentado Vai mulher rep, sentado, 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 sentado Vai mulher rep, sentado, 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 sentado Luta, 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 a raspar o seu Ah! Ela Bunun dé seguido, luta, 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 luta Pa raspar o seu Tchau!